Existirá Desejo Não deixar se extinguir Desafiando De vez a noção Da qual se crê Que o inferno É a crião Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A curar Curar Se virá Será quando menos Te esperar Aonde ninguém Imaginar Devolirá Toda certeza Vã não sobrará Pedra sobre Pedra Enquanto Isso não nos custa E insistir na questão Que o desejo Não deixar se extinguir Desafiando De vez a noção Na qual se crê Que o inferno É aqui Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A curar 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 A cura E16 Obrigado.